Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu tinha minhas mãos cheias somente com o Nanako quando você veio do nada. Eu não tinha certeza sobre o que fazer. E mais de novo. Eu posso me levantar quantas vezes eu precisar com vocês dois comigo. Quanto doloroso que ele seja, eu vou agirar meus dedos. Eu vou agirar tantas vezes que eu preciso para vocês dois. Um pai pode ser meio estúpido assim, né? Não vá, parceiro. Tudo dentro de mim mudamos depois que eu conheci você. Estou feliz que nós nos encontramos. Eu não teria chegado tão longe se eu não tivesse feito isso ao seu lado. Você não pode deixar isso acabar dessa maneira, não é? Você pode continuar indo em frente, não é, parceiro? Não, não me deixe. Eu estou com medo. Eu sou uma teimosa, covarde de dois rostos. Mas você me entendeu. Mas você me entendeu e é por isso e por causa disso eu posso me tornar o quão forte eu preciso ser. Ei! Você pode me escutar? Não feche os seus olhos ainda. Eu irei dar a você a nossa força, você a nossa última esperança. Por favor, se levante. Por favor, se levante, somente mais uma vez. E aí, senpai, quanto tempo mais você pretende somente ficar lá, aí sentado, deitado? Você não é assim, senpai? Você não é o tipo de cara que iria deixar acabar dessa maneira? Esse não é o senpai que eu me espelhei. Volte-se. Mais uma vez. Deixe-me protegê-lo. Levante-se. Somente mais uma vez. Deixe-me protegê-lo. Senpai, obrigada. Eu sou feliz que eu vim para essa cidade, quando eu penso de toda a diversão que eu tive com você. Senpai, por favor, se levante-se mais uma vez. Eu tenho a sua força. Senpai, por favor, levante-se somente mais uma vez. Nós seremos a sua força. Senpai, se você ficar deitado, eu não irei te perdoar. Você me deu uma razão para ficar da maneira que eu sou. Para alguém como você me deixar no meio da escuridão dessa maneira? Por favor, se levante-se somente mais uma vez. Vamos lutar isso juntos. Nunca estaremos juntos. Nunca estaremos juntos. Vamos lutar isso juntos. Nunca tema. Nós sempre estaremos juntos. Deixe-nos nos preocuparmos por você uma vez. Você não tem que suportar todo o peso por si mesmo. Nós estaremos lá com você. Um... Dois idiotas esperando para ajudá-lo. Vamos lá. Você pode se levantar, não é? Você deve estar brincando. Você não se importa de que eu não serei capaz de tomar outro passo para frente se você desaparecer? Eu não poderia ficar com alguém que faria isso comigo. Por favor, não desista Senpai. Eu tive suficiente para perder as pessoas mais preciosas para mim. Eu não quero perder você também. Senpai, obrigado por pensar em mim quando você está sofrido. Senpai, obrigado por pensar em mim quando você está sofrendo. Você é impagável para mim. Eu poderia fazer tudo por você, Senpai. Você é impagável para mim. Eu poderia fazer tudo por você, Senpai. Me desculpe, eu não posso estar aí para apoiá-lo na sua hora de necessidade. Vida é cheia com tantas coisas que são sujas, grotescas e dolorosas. Não há maneira de você aguentar isso sozinho. Mas ninguém é verdadeiramente sozinho nesse mundo. Você sabe disso. Desde que você protegeu aqueles preciosos para você, não é? Vamos. As pessoas estão esperando por você. Vamos, meu querido. É cedo demais para você dormir. Eu sei que você deve estar um pouco cansado, mas ainda há pessoas esperando por você. Você realmente fez tudo o que você pode para aqueles preciosos para você? Obrigado, Senhor. Em dizer a verdade, em ser corajoso, em se levantar de novo, em acreditar. Você me ensinou todas essas coisas. Você deve acreditar que você não está sozinho também, Senhor. Senhor, na verdade, você é somente um estudante do colegial. Você deve ter passado por tanta dor. Deve ter sido tão difícil para você. Mas é maravilhoso ser capaz de proteger alguém que importa para você. Você me mostrou essa alegria. Cara, você é tão cruel. Você me fez tomar responsabilidade pelos meus pecados? Mas você vai deixar essa vadia te derrubar dessa maneira? Isso é hilário. Levante-se. Você não é como eu, não é? Eu irei protegê-lo, Sensei. Você me deu a minha vida. Você é importante para mim. Você me deu a minha vida. Você é importante para mim. Eu não estou mais sozinho. E nem você, Sensei. Eu não estou mais sozinho. Nem você, Sensei. Tenho certeza que se fizermos coisas que ninguém poderia sozinho. Ei, irmão. Você vai me deixar para trás? Eu serei uma boa garota. Então não vá. Eu não quero que você vá. Irmão. Você pode escutar a voz de todos? As pessoas não desejam por um mundo envolvido na névoa. Há momentos em que eles vão parar e pensam que não podem ir a outro passo. Mas todos desesperadamente se empurram. Há momentos em que eles pensam que não podem dar outro passo. Mas todos desesperadamente continuam. Por favor. Diga a todos os desejos. Traga a luz para o coração das pessoas. Por favor. Realize o desejo de todos. Traga a luz para o coração das pessoas. Por favor, se levante. Só mais uma vez. Por favor, se levante. Somente mais uma vez. O coração daqueles que você formou o mais profundo dos laços se tornaram sua força. Lá vem. Izanagi se transfigurou em Izanagi no Kami. Lá vem. Vá até com a onda. E aí que vai. Ah mano. É perfeito sido único. Vá até perto. E aí que vai ter aunque. Impossível. Pode o desejo de tão pouco superar o desejo de toda a humanidade? Como seus poderes podem rivalizar ao meu? Por que, por que não entende? É impossível para humanos alcançarem a verdade com suas próprias mãos? A palavra de poder que bane todas as maldições e falsidades do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso não pode ser. Como eu poderia ser derrotada? Como eu sou a pessoa para desaparecer? Isso não pode ser. Como eu posso ter sido derrotada? Como eu serei quem irá desaparecer? Ao invés da luta eterna, não seria mais fácil se enrolar nas mentiras e viver uma vida magnífica de ignorância? Não é a verdadeira paz para humanos? Quantas vezes temos que dizer a você? Para o inferno com isso! Pare de assumir que você nos conhece! Muito bem, então tentem e vivam da sua maneira. Poder o suficiente para apagar minha existência? Vocês já superaram o que eu pensava que a humanidade seria capaz? Vocês já limparam a névoa desse mundo? Assim como a névoa do seu próprio? E se isso irá levar a felicidade ou não? Isso está agora sobre seus ombros. Filhos do homem. Filhos do homem. Muito bem feito. Muito bem feito. Muito bem, nós conseguimos. Graças a Deus. Realmente acabou agora. É, dessa vez está tudo acabado. Isso parece mais como um começo para a gente agora. Bem, agora nós não temos nenhum arrependimento para amanhã. Amigos que você possa acreditar e várias pessoas que você veio a entender. Um forte coração preso aos outros, tentando buscar a verdade. Uma crença firme em buscar a verdade com as suas próprias mãos, sem ser enganado. O poder dessas coisas trouxe o julgamento, o que enganou a humanidade, abrindo a porta para um novo amanhã. Bem-vindo de volta. Tudo finalmente acabou. Você realmente é incrível. Eu não sou pare para você. Você lutou a outra eu que se separou de minha personalidade. Os dois Sagiris, a outra eu e a eu que está falando com você nesse momento. Eles eram todos originalmente um dentro de mim. Mas não havia nada que eu pudesse ter feito sem os meus poderes. Se não fosse por você, eu iria desaparecer junto com a nevoa quando a floresta uca desapareceu. Muito obrigado. Você salvou tudo. Eu estaria tudo bem. Os fragmentos que você derrotaram me voltaram. E pronto se tornaremos um. Eu ficarei bem. Os fragmentos que você derrotou retornaram para mim. E logo eu me tornarei uma. Meu nome é... Izanami no Mikoto. Meu nome é... Izanami no Mikoto. O desejo fértil que protege aqueles que vivem nesta terra e realiza seus desejos. Eu não vou esquecer de você. Eu não iria esquecer de você. Me esquecer de você. Por favor, não esqueça. Eu sempre estou ao seu lado. O que maravilhoso. Você tem levado um ser deus e trouxe um novo mundo. Você afastou um ser todo poderoso e trouxe um novo mundo. Essa será a última vez que invocaremos você aqui. Certo, o fogo se levantará e nosso destino será visível. Logo, a névoa será liberada e nosso destino será visível. Nós chegaremos logo. Essa jornada foi uma frutuosa. Certo de marcar um ponto de virada em seu destino. Essa jornada foi uma muito boa. Digno de fazer esse ponto de virada em seu destino. Muitos vezes, ao longo da caminho, o fogo de mentes te evitou de se mover em frente. Muitos? De uma vez? Muitos vezes, ao longo da caminho, o fogo de mentes te evitou de se mover em frente. Muitos vezes, em seu caminho, a névoa da mentira previniu que você seguisse em frente. Mas, em cada instante, você sobrevendeu a tentação de descanso e terminais e falsos. Ainda assim, sobre cada instância, você superou as tentações de saídas fáceis e términos falsos. Ao forjar laços com aqueles preciosos para você, Ao forjar laços com aqueles preciosos para você, você se moveu mais próximo da verdade, um passo de cada vez. E meu coração dançou com alegria ao ver você suceder, 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 não sei. Eu sou muito honrado em ser uma testemunha de uma jornada tão maravilhosa. Nosso destino está próximo agora. Bem, então. Nós finalmente chegamos ao final da sua verdadeira jornada. Nosso contrato foi feito. Minhas próprias tarefas acabam aqui também. Nosso contrato foi completo. Nosso contrato foi completo. Meus próprios trabalhos acabam aqui também. Você, com certeza, foi um convidado surpreendente. Agora, vá em frente e veja com seus próprios olhos. Agora, vá em frente e veja com seus próprios olhos. Veja o mundo que você ganhou. O futuro maravilhoso e magnífico. O claro futuro magnífico. O fogo está desaparecendo. O fogo está desaparecendo. Uau. É legal. Parece meio... Nostalgico. Eu conheço esse lugar. Esse cenário. Há muito tempo, há muito tempo, todo mundo do mundo era assim. Então, esse é o mundo dentro dos corpos de pessoas. Uau. Se sente bem. É lindo. Sim. A névoa da cidade e a névoa do outro mundo foram limpas. O coração humano tem a força para brilhar através das nuvens de mentira e incerteza. Você e seus amigos foram capazes de provar esse fato. E isso irá permanecer verdade até o fim do tempo. A verdade em suas mãos. Yo. Bem... Isso é só. Ei. Bem... Acho que é isso. Você realmente está indo embora, hã? Isso ainda não me entrou. Você realmente está indo embora, hã? Não realmente chegou até mim ainda. N... Não há mais senpai de... de amanhã em diante! Sem mais senpai de amanhã em diante! Ei, parem de chorar! É muito cedo para isso. Mas... 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 Essa coisa é meio contagiosa, sabe? Você tem que colocar um bom rosto para o Senpai. Iqbal? Eu não quero que você vá embora. Nanako, você não prometeu que não iria chorar? Construindo um caso contra a Dachi está indo muito bem, depois de tudo, ele fez uma confissão completa de seus crimes. Não houve nenhum incidente a mais desde então. E Nanako está melhor agora também. E Nanako está melhor agora também. Eu não poderia perder por nada mais. Obrigado por tudo. Para mim, você é tão parte dessa família quanto Nanako. Estou muito feliz que você esteja conosco. Para mim, você é tão parte dessa família quanto Nanako. Estou realmente feliz que você veio ficar com a gente. Sensei, eu finalmente encontrei um lugar para mim. E é por isso que eu irei voltar para lá. Para garantir que nada dê errado de novo, eu irei proteger aquele mundo de agora em diante. Eu posso finalmente ser orgulho e dizer que aquele mundo é onde eu pertenço. Eu posso finalmente ter orgulho e dizer que aquele mundo é onde eu pertenço. Mano, Senpai. Essa cidade vai ficar vazia sem você. Caramba, Senpai. Essa cidade irá ficar vazia sem você. Que cruel! Você estava mesmo ouvindo? Que cruel! Você estava pelo menos escutando? Nós podemos ver você qualquer hora que quisermos, seu idiota. Nós podemos ver você qualquer hora que quisermos, seu idiota. Como se você ficar longe fosse ficar longe por muito tempo. Assim que você tiver vontade de algo como sorvete, você irá voltar rapidamente. Vamos lá, meus amores. Bufar dessa maneira não é muito fofo, sabe? Qual é, meus docinhos? Bufar dessa maneira não é muito fofo, sabia? Você só irá entrar e sair da TV em Juness. Como é isso diferente do que você está fazendo? Hum, eu não posso decidir o que fazer. No começo eu só planejei ficar aqui até que o caso fosse completamente fechado. Talvez eu deveria ficar com o meu plano original e pegar 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 o meu plano original junto com você, Senpai. Brincando, claro. Eu não poderia fazer algo assim. Estou brincando, é claro. Eu não poderia fazer algo assim. Não é como se nós nunca fôssemos ver um ao outro de novo. Sinta-se livre para me ligar sempre que quiser, mesmo que não haja um caso para resolver. Eu não me sinto como dizendo adeus também. Ei, você tem algum plano durante a longa holiday em maio? Se você está livre, vire e visite. Sem nenhum mistério para resolver, nós podemos ter alguma diversão real. Vou fazer reservas agora para que possamos ficar na pousada de minha família. Oh, eu posso pegar minha revenção por aquela noite. Nosso ataque de esgueirado vai funcionar com certeza. Ah, eu posso tomar minha vingança pela última noite, por aquela noite. Nosso ataque de esgueirada surpresa irá funcionar dessa vez com certeza. Não fale disso, seu urso idiota. Ei, o que aconteceu de voltar para aquele mundo? Isso não tem nada a ver com isso, é completamente diferente. Isso me lembra, ela não está aqui. Eu pensei que ela iria vir hoje, pelo menos. Você está falando sobre Marie? Você está me perguntando sobre isso também. Você está falando sobre Marie? Ah, sim. Eu não a vi desde... Ela está bem? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que ela está bem. Ela está em nossos corações. Tenho certeza que ela está bem. Eu acho que sim. Então, você não viu ela também? Bem, assim que ela está bem, está tudo bem. Eu acho que sim. Eu acho que não é... Nisso! Eu sei que você sabe qual é o resto fui. Ha, 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 ha! Agora é melhor você entrar no trem. Volte qualquer hora que você quiser. Podemos comer ramen de novo. Eu e Daisuke definitivamente iremos ir até a sua casa algum dia. Se algo acontecer, você sempre pode voltar aqui. Estar esperando por você. Obrigado por tudo. Por favor, se cuidem. Vai ficar solitário sem você. Realmente solitário. Mas... Nós nos encontraremos logo de novo, certo? Então, até a próxima. 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 Tchau, big bro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.